Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E, para mim, é uma glória eu, como corredor, estar aqui no meio dessas pessoas. Adriana Silva, que é recordista brasileira, Pan-Americana, o Vanderlei, que todo mundo conhece, e a Débora, que é uma corredora amadora e que é uma pessoa normal. E eu queria começar com a primeira pergunta, acho que podemos começar aqui da Adriana para a Débora, depois para o Vanderlei. Onde é que saiu essa ideia de começar a correr, Adriana? Boa noite a todos. Eu comecei a correr com 12 anos de idade. Eu sou da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E, numa brincadeira de criança, o meu irmão me convidou para correr numa corrida que tinha de aniversário de uma empresa da minha cidade. E eu fui simplesmente para brincar, numa corrida de cinco quilômetros. E, quando cruzei a linha de chegada, me avisaram que eu tinha ganhado a prova. Então, eu disse, poxa, mas como eu? Eu vim para brincar e eu ganhei a prova, me colocaram no pódio, me deram um troféu e eu não sei entender, porque eu não conhecia o atletismo até então. E, depois, daí em diante, eu comecei a participar de uma equipe, que se chama a equipe Papalegos da minha cidade. E, a cada competição que eu fazia pela equipe, eu sempre ganhava um dinheirinho ali, uns 50 reais ali, uns 100 reais na outra corrida. E, como eu sou de uma família bem simples, onde a gente passava muita necessidade, eu encontrei no atletismo uma maneira de conseguir ajudar a minha mãe. E, a partir dali, o atletismo virou a minha profissão. Aí eu comecei a conhecer o que é uma Olimpíada, o que era correr uma São Silvestre, e comecei a colocar isso como um sonho para mim, de conseguir alcançar esses sonhos. E, com 28 anos de idade, eu estreei na maratona, que, a partir daí, então, eu consegui... Caiu na vida mesmo, não é? É. Como dizem, eu conheci o bichinho da maratona, me mordeu. E, a partir daí, eu descobri a minha prova, que eu nunca fui muito boa de correr 10 quilômetros rápidos, provas muito rápidas. Aí, a maratona é uma prova longa, sofrida, mas era uma prova que eu me encontrei. É um desafio. E você, Débora? Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Bom, eu comecei a correr... Eu tinha uma vida de balada, quando eu mudei para São Paulo. Eu sou dentista de formação. E, quando eu mudei para São Paulo... São Paulo é uma cidade que oferece mil opções para você sair todos os dias. E, aí, eu era super da balada, comecei a namorar, namorei muito tempo. E, aí, um belo dia, eu tomei um fora, mas, assim, um fora. E todos os meus amigos eram os amigos do meu ex-namorado. E, aí, eu pensei... Bom, estou sozinha aqui em São Paulo, preciso conhecer gente, né? E não vai ser na balada, porque na balada é meio complicado. Aí, uma amiga minha, que fazia academia comigo, falou... Ah, você precisa correr, você não tem noção, energia muito boa. Todo mundo acorda às seis horas da manhã no domingo. É tipo uma balada. Eu falei, gente, mas como assim? Isso não pode ser bom, acordar às seis horas da manhã no domingo para correr, né? Aí, ela falou assim... Ah, vamos fazer uma prova de dez quilômetros? Eu nunca tinha corrido na vida. Eu falei, vamos. Aí, eu falei, quando é? Ela falou, é novembro. Daí, a gente estava, tipo, em setembro. Aí, eu falei, ah, tá bom. Aí, eu me matriculei numa academia. Aí, eu já estava na academia. Comecei a correr na esteira, sozinha, sem orientação nenhuma. Aí, eu fui para a prova, né? Para os dez quilômetros. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu falei, não é que é tudo o que ela falou mesmo? Só gente bonita, né? Som e tal. Aí, eu saí. Aí, deu a largada. Eu lembro que era uma prova da Corpore, da Samsung e lotada de gente. Aí, deu a largada e eu saí correndo igual uma maluca, né? Achando que eu estava arrasando. Não tinha nem noção quanto era dez quilômetros. Aí, passou a placa do quilômetro dois. Eu já estava morrendo. Querendo saber que horas ia acabar essa prova, né? Aí, eu terminei junto com todas as senhoras, assim, com todo o respeito. Mas, eu terminei assim, uma hora e quarenta a prova, junto com a ambulância. Mas, eu terminei e falei, gente, eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Só que, assim, eu nunca, como a Adriana, eu nunca gostei de prova curta. Eu não gosto de cinco, não gosto de dez. A maratona é uma prova sofrida, mas, eu acho que é a distância, assim, perfeita. Então, foi assim que eu comecei a correr. Você, Vanderlei? Bom, eu... Boa noite a todos. Boa noite. Eu comecei a praticar o atletismo na escola. Comecei a correr até por acaso. Quando criança, eu gostava mesmo de jogar futebol. E o professor me convidou para representar a escola nos Jogos Escolares. Mas, o grande objetivo meu não era correr, era passear, viajar. Mas, o esporte me levou a muitos lugares que jamais eu poderia imaginar e conhecer. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Essa viagem que o professor te convidou, qual era? Para ir para onde? Bom, como a Adriana falou que é de cruzeiro aqui em São Paulo, eu sou de cruzeiro do oeste, lá no Paraná. Coincidência, né? Eu morava em uma pequena cidade chamada Tapira, no interior do Paraná. E eu ia conhecer a cidade próxima a 70 quilômetros. Mas, para mim, aquilo ali foi uma grande transformação, porque também sou filho de uma família bastante humilde. E meus pais, na verdade, não tinham condições de proporcionar nenhuma visita aos familiares. Então, eu vi que era uma grande oportunidade de sair daquele pequeno lugar para conhecer novos lugares. E, quando eu tive esse primeiro contato com a corrida, eu participei de uns Jogos Escolares. E aí eu fiquei próximo. Na verdade, quando a primeira participação minha, cheguei lá para trás também. Tinha a medalha para os 21º, fui 24º. Mas, aí, depois da corrida, olhando a medalha dos outros atletas que eles conquistaram, falei, poxa, eu quero ganhar uma dessa. E aí eu comecei a ter o sonho de um dia conquistar a minha primeira medalha. E aí comecei a querer conquistar essa medalha, comecei a treinar duas, três vezes por semana. E, assim, uma época bastante difícil, porque ainda trabalhava na roça, tinha 16, 17 anos. E, assim, ainda tinha aquela pré-disposição de treinar duas, três vezes por semana. Mas, até que então, conquistei a minha primeira medalha. Eu era ainda juvenil, corri 21 quilômetros. Aquela prova, para mim, ela transformou em 100. Aí eu lembro que eu parei umas quatro vezes na corrida, no meio da rodovia. Falei, gente, esse lugar não leva ao final, não. Mas, depois que cheguei no final, que eu ganhei aquela medalhinha, aquela medalhinha acabou me transformando na minha vida por completo. O Vanderlei, você trabalhava na roça e treinava a que horário? Então, a gente, quando ia para a roça, a gente acordava quatro, quatro e pouco da manhã, pegava o trator, o caminhão, cinco horas da manhã. E, às vezes, levava uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho. E aí trabalhava o dia todo. Aí, na volta, na verdade, eu abria a mão do transporte e voltava correndo. Às vezes, ou o caminho todo, ou uma parte do caminho. Você tinha tênis nesse tempo? Não, não. Na verdade, naquela época, era que chute, bamba. E, muitas vezes, no caminho, era todo caminho de terra, às vezes até descalço. Mas, assim, eu acho que a vontade era maior do que as condições que a gente tinha naquele momento. Até então, é bom falar que a primeira vez, quando eu corri no colégio, foi com tênis emprestado. Então, ainda era um tênis usado, mas, assim, não era um tênis específico para a corrida, próprio para a corrida. Era um tênis como se fosse um tênis perfil baixo. Mas era o que o meu amigo ofereceu para mim correr, né? Descalço era pior, porque no asfalto doía o pé. Aí eu falei, não, serve isso aí. Era um pouquinho grande, mas estava valendo. E o primeiro tênis que você teve, você lembra? Bom, aí, depois, quando eu comecei a correr na escola, aí um professor, que era o diretor da escola, ele acabou vendo a minha situação e acabou me presenteando com tênis. Aí esse tênis acabou facilitando a minha vida nas corridas. E, naquela época, quando eu participava das corridas, era para ganhar medalha e troféu. Era uma época em que não havia dinheiro, nem nada. E eu queria ganhar medalha e troféu e viajar, cada vez conhecer um lugar diferente.